É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje É o DJ P. Arlis, é o brabo da putaria Bota, 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 bota na chota Bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na chota Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de capuz, eu só quero ar de capuz Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje